É o Bacana Batida, ninguém quem diria É o Sheik Pé No estúdio só de boa, cheirando até demais Chegou aquela piranha que sentava pro caralho Eu olhasse pra ela, novinha no sangue O desce e sobe, no bico da cor Veio cheio de papinho furado, tentando compre Bichando a minha perversa Eu desço com a Checa, eu subo com a Checa Eu desço com a Checa já, que sou a novinha perversa Eu desço com a Checa, eu subo com a Checa Eu desço com a Checa, que sou a novinha perversa Eu desço, 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 desço com a Checa Checa, reka, checa, reka, checa, que sou a novinha perversa Eu desço, 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 desço com a Checa Checa, reka, checa, reka, checa, que sou a novinha perversa Que soa na minha perversa, que soa na minha perversa Eu desço, 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 que soa na minha perversa Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente, na Batinha City Favela no Beach No estúdio sol de boa, cheirando até demais Chegou aquela piranha que sentava pro caralho Eu olhei assim pra ela, novinha noção O desce e sobe, no bico, no bico da cor Veio cheio de papinho curado, tentando com Que soa na minha perversa, que soa na minha perversa Eu desço com a tcheca, eu subo com a tcheca Eu desço com a tcheca já, que soa na minha perversa Eu desço com a tcheca, eu subo com a tcheca Eu desço com a tcheca, que soa na minha perversa Eu desço, 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 desço com a tcheca Tcheca, 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 tcheca Que soa na minha perversa Eu desço, 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 desço Cateca, tcheca, 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 tcheca Que soa, não me apermeço Que soa, não me apermeço Que soa, não me apermeço Eu desço, desço, desço Que soa, não me apermeço DJ Willian Pertona meu DJ Inscreva-se Canal DJ Willian A mídia do momento A mídia do momento